Eu não queria lhe dizer que tenho outra Fiz tudo para evitar, mas foi em vão Porém agora você soube da verdade Quem lhe contou que veio sofrer seu coração Não foi com medo que eu neguei até agora Vou lhe dizer por qual razão agir assim Porque você é a mulher que eu mais adoro E eu não queria ver você sofrer por mim Se foi um homem que contou lhe interessa Se foi mulher e está querendo me amar O fuxiqueiro só arranja malquerença Mas nem por isso você vai me abandonar Você reclama com razão, eu reconheço Estou sabendo que o errado aqui sou eu Mas você sabe que a vitória é toda sua Porque você é a mulher que Deus me deu Esta pessoa que lhe disse está errada Devia antes conhecer o seu lugar Quem é direito não censura a vida alheia Olha primeiro para os defeitos do seu lar Não vá na onda deste alguém irresponsável Que só procura destruir a nossa paz Se você acha que comigo está sofrendo Se me deixar seu sofrimento aumenta mais Se você acha que comigo está sofrendo Se me deixar seu sofrimento aumenta mais Se você acha quegone uma paz Se quer passar uma paz Se você acha que comigo está sofrendo Você acha que comigo está